É uma coisa de triste, é uma coisa de triste, várias horas, é, como, os pensadores, o Palmeiras, excelência, inspiração, filho, eu fico visitando essa inspiração, parabéns, tá, comiguinho, parabéns, Tiago, Jorge Louca, Tiago, Daniel, Jorge Louca, parabéns, Luiz Javadinho, parabéns, isso é uma obra que vocês fizeram, tá, mas só pode ir um só, se ele vence, pode ir um só, se pudesse entrar o escopo, seria ótimo, mas só pode ir um só, eu vou deixar isso tudo, só não contei, me amei. Eu queria ação das deputadas para o nosso recente direto, mais um ano, tem o meu pequeno ano, com o meu conficiado, e sei que foi maravilhoso, a parada justa, todo mundo jogou certinho, e eu queria também aproveitar a palavra, e dizer o seguinte, quem é verdadeiro está seando, vai estar com a gente até o fim, independente do Samba, tivemos quatro dias de semana na final, tá certo? segunda-feira eu quero ver todo mundo aqui com a gente no Saiter. Eu lembro, infelizmente, nós não podemos falar, é a coisa que eu estou falando, nós não podemos acarar, mas o índio, é, é a pílula do Samba, e o que não vai estar no Samba, é a pílula do 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 Samba, e aí, eu vou falar, vamos lá, 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 vamos Estácio é minha paixão, estácio é minha paixão. Estácio é meu coração, estácio é meu coração. Estácio é minha paixão, estácio é meu coração. Quem está se ama? Dá um dito aí! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Deixoteوس dedico! Já deu por aqui! O que é isso? 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 O que é isso?